E aí ó, é esse solinho que eu tô falando, fica na cabeça. E aí ó, é esse solinho que eu tô falando, fica na cabeça. E aí ó, é esse solinho que eu tô falando, fica na cabeça. E aí ó, é esse solinho que eu tô falando, fica na cabeça. E aí ó, é esse solinho que eu tô falando, fica na cabeça. E aí ó, é esse solinho que eu tô falando, fica na cabeça. E aí ó, é esse solinho.